A Secretaria da Agricultura está aqui presente, está com o seu stand aqui, fazendo o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ajudando os produtores a se organizarem. Porque as parcerias é o que traz grandes resultados. Então, estar aqui no lançamento do primeiro evento dessa parceria nos traz uma felicidade muito grande. O que nos trouxe até aqui foi o trabalho de muitas pessoas e de muitas parcerias. Sem essas parcerias, nada disso seria possível. Nós vamos estar comentando todas as ações deles, máquinas, tratores, implementos, então condições de negócio que o produtor realizar aqui na feira. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.